Música Esta iniciativa de capacitar os professores do ensino secundário em cybercrime visa adotar os mesmos de ferramentas para terem uma atitude proativa em termos deste tipo de crime e, sobretudo, poder prevenir que os adolescentes sejam vítimas. A Cabo Verde não foge a regra em relação ao crime cybernético. Houve, em 2021, um carregamento de cerca de mais de 3 mil materiais pornográficos infantil a nível de Cabo Verde. Como sabem, as crianças precisam de alguma maturação psicológica, emocional e mental. As crianças precisam ser orientadas e educadas para poderem, de fato, fazer um uso positivo. Há que ter uma educação, uma sensibilização dos educadores formais, que são os professores, também a nível dos informais, que são, portanto, os pais encarregados de educação. Segundo Cristina Andrade, coordenadora da ONU-DC, os adolescentes muitas vezes cometem crimes sem saber. Para tal, diz que os jovens devem ser informados. E, nesse quesito, os professores terão um papel fundamental enquanto educadores. Nunca é demais poder estar à par da situação. Além disso, também aproveitar a oportunidade de poder receber inputs para levar e estar mais atentos no que tem estado a acontecer no universo estudantil. Não é fácil. Já temos problema que nossos alunos já tiveram situação de fotos nos expostos. Então, há terceiros que aproveitam disso. Então, o nosso dever, enquanto pedagógico, enquanto educador, é alertar os pais de educação, a juventude também, os adolescentes de forma geral, no sentido de poder ajudar e identificar quem são aquelas pessoas que, muitas vezes, incitam-os a fazer tais situações. A realização dessa formação resulta de uma parceria entre o Ministério da Educação e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes e é promovida no âmbito do Programa Global da ONU-DC sobre cibercrime focalizada para o desenvolvimento de capacidades, prevenção e sensibilização, cooperação internacional e análise sobre o cibercrime, principalmente nos países em desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto